Vamos aqui ao item 19, processos números 48.500, 15.86, 2011.86, 16.17, 2011.7, 16.19, 2011.98, 46.07, 2010.34, 46.12, 2010.47, 46.13, 2010.91, 46.18, 2010.14, 46.19, 2010.69, 46.23, 2010.27, 46.24, 2010.71, 63.05, 2010.9, 63.07, 2010.90, 63.08, 2010.34, 63.09, 2010.89 e 63.10, 2010.11. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, em face da Resolução Antelosativa 3.159, de 2011, que autorizou a referida empresa a implantar reforços das instalações de transmissão e estabelecer os valores das parcelas da RAP. Diretor relator, doutor André Petoni. Em 26 de outubro de 2011, a ANEL editou a Resolução 3.159, autorizando a CEGT a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecer os respectivos valores da RAP. Por meio da Carta 188, de 2011, a CEGT encaminhou o pedido de reconsideração à ANEL, no qual solicita a retificação da citada resolução, com base nas considerações técnicas elaboradas pelo Comitê de Gestão de Novos Investimentos da própria empresa, também juntado aos autos. Em 16 de janeiro de 2011, pela correspondência 12, a CEGT apresentou complementação ao pedido de reconsideração no que diz respeito ao seccionamento da linha de transmissão 69KV Triunfo São Jerônimo, na nova subestação São Jerônimo, assim plantada pela CED. Em 16 de fevereiro de 2012, a SRT emitiu a nota técnica nº 11, mediante a qual analisou as divergências apontadas pela CEGT no processo de autorização, considerando que a Procuradoria já se manifestou o passo ao voto. A fundamentação Preliminarmente, observa-se que o pedido de reconsideração atende aos requisitos de admissibilidade previstos na resolução 273-2007, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, não merece prosperar o pleito de remanejamento dos módulos de entrada das linhas de transmissão em 138KV na subestação Pelotas 3, uma vez que não cabe autorização de implantação de reforços em instalações que não sejam da concessionária. O referido remanejamento deverá ser realizado pela CED. Também não assiste razão à CEGT, quando pleiteia adicional de rápido pela substituição do sistema de serviços auxiliares das subestações Pelota 3 e de Porto Alegre 8. A SRT informa que a remuneração atual já contempla o sistema solicitado e, mesmo com a instalação dos reforços em análise na subestação, não será atingida a quantidade de módulos já remunerados pela RAP. Melhor sorte não assiste ao pleito de adicional de RAP, em razão da instalação de outros equipamentos integrantes do módulo de infraestrutura geral das subestações Pelotas 3, em virtude de já estarem contemplados na receita da empresa. Em relação à linha de transmissão 69KV Triunfo São Jerônimo e São Jerônimo Charqueados, que tiveram de ser remanejadas para que fosse possível instalar o equipamento da nova subestação, assiste em razão à recorrente. A SRT estimou a existência dos trechos remanejados a partir da análise do material enviado pela CEGT, mediante a correspondência 12.005. Em relação aos módulos de infraestrutura de manobra, correspondente às duas entradas de linha de 69KV, arranjo, barra principal e transferência, que serão instalados na subestação, endosso a recomendação da área técnica, a SRT, favorável à consideração dos investimentos relativos à terraplanagem, aterramento, embritamento, entre outros, que não são considerados no módulo de infraestrutura geral para o acessante, o MIG-A. Já em relação à RAP, pleiteada em razão das demais adequações decorrente do remanejamento das linhas, verifica-se que não procedem por se tratarem de equipamentos que não são de responsabilidade da CEGT ou não fazem parte do escopo definido na consolidação de obras das demais instalações de transmissão, ciclo 2011-2013. Quanto ao pleito de alteração do texto à resolução 3.159 para alteração do arranjo, barra principal e transferência para arranjo, barra simples, na subestação Canoas 1 e São Boja 2, acompanhe o posicionamento da SRT favorável ao seu acolhimento. Ocorre que, embora o texto faça menção ao arranjo, barra principal e transferência, os custos dos módulos de conexão foram calculados para ligação e arranjo, barra simples. Assim, não há mudança nos valores de investimento, mas apenas a adequação do texto. Ou seja, o processo de cálculo do valor foi correto, a forma de se expressar que não foi a mais precisa. A concessionária também pleiteou a alteração do texto da resolução autorizativa 3.159, em seu artigo 1º, inciso 8, a linhas B e F e G, solicitando que fosse explicitado o código operacional dos transformadores trifásicos, cujos módulos devem ser adequados ou instalados, casos das linhas B e G, e a substituição do termo adequação pelo termo instalação, no caso da linha F. Esse pedido não pode ser deferido, vez que o detalhamento dos equipamentos é feito no anexo 1 da citada resolução, de acordo com os dados operacionais dos cadastros do Sistema de Gestão de Transmissão, CIGET da ANEL. O termo adequação, por sua vez, foi utilizado por se tratar de obras em módulos de entrada de linha existente. Argumentos similares ao já expendido servem para justificar o indeferimento de pleitos relativos às subestações Taquara, Nova Prata 2, Guarita e Santo Ângelo 2, para os quais adotam os fundamentos contidos na nota técnica nº 11 de 2012 da SRT. Ressaltos, por último, que os pleitos cujo acolhimento é recomendado na nota técnica nº 11, os quais também endosso, resultam em acréscimo de R$ 24.737,85 na RAPE referente ao seccionamento da linha de transmissão 69KV Triunfo TS São Jerônimo, na nova subestação São Jerônimo. Logo, do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.00.15.86.2011, dígito 86, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CIGT para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento e emitir resolução conforme minuto anexa, com o objetivo de alterar o artigo 1º e os itens 1.9 e 1.10 do anexo 1, todos da resolução autorizativa 3.159 de 2011. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dígito de conhecido pedido de consideração interposto pela CIGT para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento, emitindo resolução para alterar o artigo 1º, itens 1.9 e 1.10 do anexo 1, da resolução 3.159.